Padre Zom Maria Roque Atua Assunto Nibas Jemen e a Parroquia Maria Auxiliadora Kumoro, dia de segunda semana. Padre Zom Hateten, 30 de Agosto, Tinang Né, mundo e loram domingo, mas a Parroquia Kumoro celebra o de loque feira no Dada Rifa, também 30 de Agosto, loram importante para o povo Timor-Leste, onde decide Coreã-Rússia e Indonésia. 30 de Agosto, Tinang Né, e a minha parroquia, a verdadeira missa, oferecemos a comemoração em Dané, Reza Baitenera, e o líder Cira. Nós estamos falando da Dada Rifa, escuteiros e organizadores, fazem cupons, depois da Dada Rifa, a Kalanen, Emma Barak, e a apresentação da Ascultura, e a Cira Canta, Anima Los, e Emma Cira, Banu Husi Lara, Maito René. Então, Rame, eu estou contente, eu estou comemorando o evento de Rua, 25 anos de existência, escuteiros em Karim Parroquia Kumoro Nia, nós vamos comemorar o referendo do dia 30 de Agosto, onde, se��adas de Rifa foi em Sa-Ira, ela vai à São-ilim, despois em Quimora, e Jesus, Deus, 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 Emmanuel, Ele, Deus, 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 necessary, porque se mais deliver a liderança em São- Simão, É um serviço, um caso, um estudo, e desenvolveu o Rai Neva, onde rodeia a Copaça do Rai Matem. Rihonçal e Sintolo, ne beteir vota e a estrangeiro. Celestina Teles, Jacinto Fuca, GMN.